E aí, o ministro da Saúde precisa saber sobre clima? Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do Hemisfério Norte, são as datas do Hemisfério Norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do Hemisfério Sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia aqui do Terra Negra, e hoje a gente vai problematizar a fala do Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, sobre os climas, tanto da região Norte quanto da região Nordeste, e o seu posicionamento em relação à linha do Equador. Lembrando que o Eduardo Pazuello foi um dos grandes responsáveis pelaquela operação chamada Operação Acolhida, lá no estado de Roraima, para a recepção dos venezuelanos. Então ele fala com bastante conhecimento de causa sobre a região amazônica, não se esqueçam disso. Ele foi à Câmara dos Deputados, nessa terça-feira, dia 9 de junho de 2020, para prestar satisfações, esclarecimentos para a população brasileira, evidentemente, sobre uma suposta maquiagem nos dados que estaria sendo feita. Opa, sou o ministro Pazuello, interino da Saúde, estava apenas maquiando os dados aqui, nada vai mudar o resultado das estatísticas do coronavírus, apenas uns seis aqui que serviram para alguma coisa normal. Eu queria apenas dizer uma coisa aqui sobre os dados do coronavírus, de geografia, que é uma coisa que eu não entendo bem. Inclusive, de uma forma impressionante, acabou citando um papo com a filha, que a filha seria de esquerda, e eu não sei como é que isso se transformou em relevante na cabeça dele na hora, né? Não posso aproveitar. Bem, eu tenho uma filha, viu, Jandira, que ela é chegada nessa área aí do Rio de Janeiro. Eu não poderia deixar de dizer que ela vai me ouvir, então ela é, digamos, chegada na tua área. Ela é de esquerda, isso que você quer dizer, né? É, mais ou menos. Deixar registrado, generalmente. Não, tem 12 anos, então não tem, pode fazer o que ela quiser. Vamos fazer um breve giro sobre a história da ciência, afinal de contas, a linha do Equador, né? Não se esqueçam que o brilhante Eratóstenes, lá atrás, a long, long time ago, há mais de 200 anos antes de Cristo, já tinha calculado com uma exatidão fenomenal a circunferência da Terra. Ele, que era o grande chefe da Biblioteca de Alexandria, né? Diz de passagem, a nova Biblioteca de Alexandria, é um espetáculo. Aquilo é um escândalo, como já diria um grande amigo meu. E ele mensurou isso a partir da inclinação dos raios solares entre a cidade de Alexandria e a cidade de Siena, ou Siene, e atualmente chamada de Assuã, uma cidade que fica na porção austral do Egito. Mega importante, principalmente hoje, em função da presença lá de uma grande barragem do Rio Nilo. Mas, Eratóstenes partiu do princípio, evidentemente, que a radiação solar que incide sobre as perfis do planeta Terra é paralela entre si, os raios são paralelos entre si, e também, obviamente, partindo do pressuposto que a Terra é esférica. E sim, a Terra é uma fucking esfera. Parem, pelo amor de santo Deus, de replicar alguns livros didáticos do nosso país que falam que a Terra tem uma forma de geóide. E se, eventualmente, vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu prometo fazer. Coloca aqui na descrição, ou Vitinha, eu quero um vídeo sobre isso aí, porque realmente eu confundo o que é geóide, o que é elipsoide, o que é a almisfera, e por aí vai. Eu faço vídeo, eu prometo que eu gravo vídeo para vocês, se vocês inundarem a caixa de comentários aqui, beleza? Bom, e como o termo do momento é Equador, como se a gente não tivesse nada mais relevante para discutir em nosso país, de vez em quando um ministro solta uma pérola no Brasil, ou de vez em sempre também, não dá para entender o Brasil da atualidade, está parecendo mais com 1984 de Orwell do que com o país de verdade. Mas, enfim, a linha do Equador foi muito importante nos trabalhos daquele brilhante cartógrafo flamenco, que é o Gerardus Mercator. Ele que desenvolveu uma projeção cilíndrica conforme excepcional as bases para essa projeção e acabou utilizando o Equador como sendo paralelo referencial. Lembrando, Equador tem origem do latim ecus, ou seja, igual. Equus. E, nesse caso, a linha do Equador seria, na configuração da projeção cilíndrica conforme e de Gerardus Mercator, como uma linha luxodrômica, ou seja, eu tenho a linha do Equador e ela estabelece os mesmos graus, os mesmos ângulos, entre a linha do Equador, que é o paralelo referencial, e os diversos meridianos que cortam essa mesma linha. Aí você me pergunta, Vitinho, mas e o Brasil com tudo isso? Beleza, então vamos posicionar o Brasil. O Brasil é um país que se localiza majoritariamente no hemisfério sul, com uma presença pouco marcante das áreas do estado do Amazonas, parte de Roraima, parte do Amapá, e parte também do estado do Pará, no hemisfério norte. A gente, inclusive, tem um vídeo muito interessante para você entender um pouco mais da dinâmica climática dessa região, que é um vídeo que a gente gravou na Foz do Rio Amazonas, na Expedição Belém-Marajó. E o vídeo está sendo colocado no card aqui agora, não deixe de assistir, para você entender um pouco mais sobre temas como a zona de convergência intertropical e também a célula de Hadley. O fato é que nós temos o estádio muito curioso aqui no Brasil, que é o Milton de Souza Correia, o glorioso zerão. Falei igual o Milton Neves agora, né? Putz, olha só. E o glorioso zerão é um estádio que tinha a sua linha do meio campo estabelecida exatamente na linha do Equador. E aí o estádio foi construído, salvo engano, no final da década de 80, início da década de 90, e a linha do meio campo era a linha do Equador. Olha que fascinante. Isso é muito legal, porque você joga escolhendo os hemisférios, né? Você ataca para o hemisfério norte e se defende no hemisfério sul. Isso é muito legal. Daria, inclusive, para você fazer uma versão romântica daquele filme Um Amor para Recordar. Vocês lembram disso? No filme, ele leva a moça para a divisa dos estados. Eu não lembro se era o estado da Virgínia, mas ele leva a moça para a divisa dos estados e fala assim, olha, agora você está em dois lugares ao mesmo tempo. Você pode ir além, você pode ser muito mais romântico, muito mais romântica, e levar o seu conge, a sua conge, não para a divisa de dois estados, mas você pode levar efetivamente para o local no planeta Terra mais especial que você tem, a separação de dois hemisférios, M parte, esferos, esfera. Olha só, você vai levar o seu Amadit para um local muito especial. E volta aqui que eu tive um devanê, esquece isso que eu acabei de falar, essa loucura que eu falei aí. O grande lance é que a gente alterou um pouco a forma de mensuração desses sistemas geodésicos recentemente e a gente acabou alterando um pouquinho a linha do Equador, rolou uma incongruência entre o sistema geodésico brasileiro e o sistema internacional criado lá no ano de 1984, que passou por algumas reformulações, mas a linha do Equador não se deslocou tanto, beleza? Então, atualmente, é como se ela estivesse próxima ali do... É como se ela estivesse próxima ali da... Do Gol. Do Gol. Então, atualmente, é como se ela estivesse próxima ali do Gol, da porção sul do Estádio Zerão, tá? Então, não se alterou bastante, não. Diversos tótens, inclusive, pontos turísticos que vocês podem observar nesse mapa que está na tela aí para vocês agora, inclusive, foram, não alterados, mas eles foram revistos, eles mantiveram os mesmos tótens nos mesmos lugares, mas, tá? Eles criaram novos pontos turísticos bem próximos. Então, alguns locais tiveram variação de 200 metros, outros locais tiveram variação um pouco menor, mas o fato é que essas variações não passam e não chegam, como o Pazuello colocou, a milhares de quilômetros, pelo amor de Deus. Ninguém fez mensurações tão erradas assim, não. Só o Pazuello mesmo. E sobre a questão climática, que muita gente falou também, é muito importante que vocês, primeiro, assistam a aula que está passando no card aqui agora, sobre floresta amazônica e sobre o bioma amazônia. E nessa aula, eu comentei bastante sobre a diversidade no clima amazônico, porque os livros didáticos nos levam a crer que a região amazônica tem homogeneidade climática e tome muito cuidado com isso. Existem faixas com heterogeneidade em relação às características climáticas, o climograma, pelo amor de santo Deus. O climograma de Manaus não é o mesmo climograma que você tem em São Gabriel da Cachoeira. Então, o climograma de Boa Vista não tem as mesmas características que, por exemplo, o climograma de Santarém. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a essas generalizações que acabam levando a equívocos. Um outro ponto importante, além da precipitação, é a temperatura, que eu vejo também algumas explicações muito equivocadas nos livros didáticos. Tomem cuidado para vocês não confundirem os conceitos. Então, vamos devagar aqui. Essa região, tanto a região nordeste quanto a região norte do nosso país se encontram em baixas latitudes. Isso significa que, durante a maior parte do ano, a radiação solar incide na superfície de forma perpendicular. E, obviamente, a absorção dessa radiação por parte do planeta será mais significativa. A irradiação de calor na faixa do infravermelho também será bem expressiva. E a gente tem uma tendência de manutenção das temperaturas um pouco mais homogêneas ao longo do ano. Isso indica que a amplitude térmica é mais baixa nessa faixa térmica do planeta que é a faixa térmica mais quente. Só que a gente não pode esquecer que existe o famoso deslocamento do Equador térmico que promove, sim, variação climática nas diversas regiões do território amazônico. Então, por favor, não generalizem a Amazônia em hipótese alguma. se vocês quiserem mais para frente eu falo sobre o ciclo das duas cheias da Bacia Amazônica que é extremamente interessante para a gente associar também a essa flutuação do Equador térmico nessa mesma região e falar um pouco mais sobre a zona de convergência intertropical. Tá bom? E outra coisa, gente, eu vi muita gente associando o Hemisfério Norte a climas frios. Meme, pode fazer isso, tá? Não tem problema. Eu acho até legal, igual esse meme que tá na tela. Olha que coisa fantástica, olha que coisa ali, isso é maravilhoso, Mossoró na Olimpíada de Inverno. Mas, tomem cuidado, gente, Hemisfério Norte não é indicativo de climas frios, por favor, tomem, fiquem atentos em relação a isso. Resumindo esse vídeo, gente, o que o Pazuello falou foi uma grande bobagem e eu fico muito triste de estar falando sobre a linha do Equador nesse momento aqui com vocês. Afinal de contas, a postura e o desejo de toda a equipe do Terra Negra é que sim, a gente tenha uma forte transparência nas informações e nos dados sobre as mortes, sobre os casos de coronavírus aqui no Brasil, para que dessa forma o Estado brasileiro consiga tomar medidas cada vez mais eficazes em relação ao combate, em relação a essa crise que é extremamente grave e, portanto, gente, vamos nos atentar sempre a fontes fidedignas de informação. Já que o Pazuello e o Ministério da Saúde ainda não têm um ministro capaz de respeitar a ciência da forma adequada, o que vocês podem fazer, como vocês podem ajudar? Evitem a dispersão de fake news e, por favor, se interem mais sobre o conteúdo produzido não só pelos canais no YouTube, pelos perfis no Instagram, pelos perfis no Twitter, dos membros do Science Vlogs Brasil, que são muito, mas muito atenciosos e que estão trabalhando dobrado agora nesse período de crise do coronavírus para levar bastante informação para todos vocês. Então, fica aqui esse vídeo, na verdade, como um apelo do Terra Negra para que a gente sim, se esforce cada vez mais por uma ciência mais qualificada em nosso país e que o Estado entenda na ciência como um bom caminho para sair dessa crise. Eu espero que todos vocês estejam protegidos nas suas casas do fundo do coração. Um grande abraço a todo mundo e tchau, tchau. 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 Tchau.